Aqui no Instagram eu sei que eu fui, tá? Já tô vendo algumas pessoas entrando. Agora aqui no Facebook, eu tô em dúvida. Gente, eu tô fazendo a live, tanto aqui na nossa página, como na nossa página do Facebook, como também aqui no Instagram. Boa noite, boa noite. Oi, gente. Ah, tá. Acho que foi. Foi porque eu tô vendo uns olhinhos aqui no Facebook. Eu sempre fico na dúvida se a gente se dá certo ou não essas entradas ao vivo, essas lives, né? Ah, que bom que vocês estão aqui pra gente conversar mais um pouquinho sobre educação emocional, sobre saúde emocional, né? Então, gente, muito bem-vindos na nossa live que a gente possa conversar um pouquinho sobre saúde emocional, né? E como que nós podemos construir a nossa saúde emocional de maneira mais assertiva, mais direta, né? Então, hoje, o que que eu preparei pra vocês, eu gostaria de conversar um pouquinho, né? Eu gostaria de conversar um pouquinho com vocês a respeito de estresse, né? Acho que todo mundo já ouviu, ah, tá estressada, ah, ou tá estressado, ah, ele vive muito estressado, né? O estresse, a palavra estresse, ele já está realmente na boca do povo. Você vê as crianças falando, né, que estão estressadas, reconhecem que seus pais ou os adultos ao seu redor estão estressados, então, o estresse, ele já virou uma palavra de conhecimento geral. Só que o que que a gente sabe em relação ao estresse, né? Então, é sobre isso que nós vamos conversar um pouquinho, o que que nós sabemos sobre o estresse a respeito do como que ele interfere na nossa saúde física, mental, na nossa saúde emocional, tá? Então, é sobre esse tema, é sobre estresse emocional que nós vamos conversar um pouquinho hoje na nossa live, tá? As perguntas eu faço, eu leio no final, tá, gente? Então, vamos lá, eu gostaria de compartilhar com vocês, né, um pouquinho dos conhecimentos que a gente tem sobre estresse. E, pra eu preparar essa live pra vocês, eu achei um artigo muito bacana, muito bom, que vale a pena vocês lerem, que é da Marilda Lipe. Pra quem não conhece a Marilda, ela é uma super referência aqui no Brasil no estudo do estresse, tá? Eu tive o prazer de conhecê-la pessoalmente e já nos encontramos em alguns congressos e o trabalho dela realmente, quem a conhece, quem já ouviu palestra dela sabe que as pesquisas dela são fantásticas e o quanto que ela manja muito de estresse. Então, aqui no Brasil não dá pra gente falar de estresse sem citar a Marilda Lipe. E no trabalho de estresse com crianças e adolescentes, né, não dá pra gente não citar também a Valkyria Trícoli, que é uma querida, tive o prazer de fazer dois, estar na clínica dela, nos simpósios que ela realiza na clínica dela, é uma querida, mas não dá pra gente falar de estresse aqui no Brasil sem citá-las. E, então, por isso que eu quero, estou começando essa live falando delas, porque eu achei um artigo fantástico da Marilda Lipe, aí, ó, já estão concordando comigo, ela é maravilhosa, tô falando. É, eu, um artigo maravilhoso sobre as crenças irracionais como fontes internas, tá, de estresse. Então, vamos entender o seguinte, né, o nosso cérebro, né, o que que ele procura, né, qual é a função do nosso cérebro? De manter a homeostase do corpo e procurar a sobrevivência. E entenda a sobrevivência, não só como sobrevivência física, tá, mas também a sobrevivência, é, e também a sobrevivência social. Tudo aquilo que me tira do meu equilíbrio, que tira da minha homeostase, tá, gera estresse. Então, a gente pode ficar estressado por uma coisa boa? Pode, pode ficar estressado por uma coisa boa. A gente pode ficar estressado por uma mudança do nosso ambiente que a gente não esperava, ou mesmo que a gente esperava, podemos ficar, sim, estressados. Então, o estresse é tudo aquilo que me tira do meu equilíbrio, que tira a homeostase do corpo. E isso pode ser uma coisa boa ou uma coisa, ou por uma coisa boa, ou por uma coisa ruim, tá? Por um evento agradável ou um evento desagradável, tá? Então, isso me tira da minha homeostase, então me gera estresse. O que que a gente sabe do estresse, né? Resumidamente, o estresse piora tudo, vamos dizer assim, em termos de nossa saúde emocional e física, tá? Em termos de nossa saúde física e emocional, o estresse, ele piora tudo. Ele piora tudo. E parou? Aqui. Gente, aqui tá boa noite, excelente tema, parabéns, obrigada. Eu vou continuar falando, porque eu acho que aqui tá tudo ok. Depois o pessoal do Instagram vai lá pro Facebook, tá bom? Bom, então, eu queria compartilhar com vocês um artigo que foi publicado na revista de terapias cognitivas da... da... Terapias cognitivas... Foi publicado na revista de terapias cognitivas, que é da Marilda Lipe, um artigo que fala sobre a influência das crenças irracionais como fatores internos, tá? Como fontes internas de estresse emocional. Então, o que que diz esse estudo? Esse estudo foi realizado com 86 pessoas, tá? E mostrou, mostrou uma relação significativa, significativa entre as crenças irracionais e o estresse, tá? Mostrou essa relação direta, tá? Bem significativa entre as crenças irracionais e as fontes de estresse. Então, o que que isso está querendo me dizer, tá? Das crenças irracionais. Nós temos alguns pensamentos, algumas crenças que funcionam como, digamos assim, filosofias de vida, tá? Vamos se dizer assim, essas crenças são como se fosse nossa filosofia de vida. Só que muitas vezes essas filosofias de vidas, tá? Só que muitas vezes essa filosofia de vida, elas são baseadas em crenças irracionais. São baseadas, são baseadas, são pautadas em ideias disfuncionais. E as nossas emoções, os nossos sentimentos, os nossos comportamentos, são frutos dessas crenças, dessa filosofia de como o indivíduo interpreta a realidade, tá? O como que ele interpreta a realidade. Então, muitas dessas crenças irracionais, tá? São fontes internas de estresse. O estudo que a Marilda Leip fez, foi conduzido, foi feito com 86 adultos, tá? E mostrou essa relação direta, essa relação significativa das crenças irracionais como fontes internas de estresse. Então, o que que isso tá querendo me dizer, né? Isso me fez lembrar, esse é o estudo da Marilda Leip, me fez lembrar um dos livros, um dos primeiros livros que eu li do Martin Seliman, da psicologia positiva, que foi esse, tá velhinho aqui, o que você pode e o que você não pode mudar. O modo de pensar é algo que você pode mudar. Existem coisas que você pode mudar nessa vida. Existem coisas que você pode mudar nessa vida. E outras coisas que você não pode mudar nessa vida. É isso. É isso que trata esse livro, o que você pode e o que você não pode mudar. Então, isso me fez lembrar esse livro do Martin Seliman, um dos primeiros que eu li, tá bem velhinho. Se eu não me engano, acho que foi o primeiro que eu li, porque o segundo foi Aprenda a Ser Otimista. Aí depois veio a felicidade autêntica florescer, tá? Então, por que que esse estudo que a Marilda Leip publicou na revista de terapias cognitivas é tão importante? E por que que essa relação direta das crenças irracionais estarem ligadas como fontes de estresse emocional? O que que isso tá querendo nos dizer? Está querendo nos dizer o seguinte. Não adianta tratar o estresse se a gente não modificar o nosso modo de pensar. Nós precisamos, sim, fazermos uma reestruturação cognitiva. Reestruturação cognitiva é o nome que nós damos para a modificação do nosso modo de pensar. Uma reestruturação cognitiva significa que eu vou modificar o modo como eu interpreto a realidade. O como que eu tenho, como que eu modifico essa realidade interpretada por mim. Aquilo que eu interpreto como eu sou, como o mundo é e como os outros são. Então, para um trabalho efetivo de combate ao estresse, nós precisamos corrigir, sim, os nossos pensamentos distorcidos. As nossas crenças irracionais. O treino de controle de estresse precisa incluir, sim, reestruturação cognitiva. E... Está caindo. Foi. Caiu e voltou aqui, gente, para mim. Mas acho que está. Foi. Ai, gente, acho que está indo. Eu vou procurar falar bem rapidinho porque acho que a conexão está bem ruinzinha, né? Não sei. O pessoal do Instagram já tinha reclamado. Eu acho que está. Não, está voltando. A relação do estresse emocional com a nossa saúde física, tem muitos estudos, muitos estudos que mostram o como o nosso estresse emocional... Gente, desculpa eu ter parado, porque deu uma travada aqui, tá? Mas agora a gente volta rapidinho. Eu vou continuar. E... Essa relação... Essa relação... Gente, desculpa, tá? É ao vivo. A relação do estresse emocional com a nossa saúde física, tá? Tem muitos estudos que já mostram o quanto que o estresse interfere diretamente, sim, na nossa saúde física. Então, não é só na saúde mental, não só na nossa saúde emocional, mas sim também na nossa saúde física. Quantas doenças, em especiais, assim, neurodermatites, né? Quantas doenças físicas, gástricas, estão relacionadas ao estresse? Então, se eu quero fazer um plano de manejo de estresse, eu preciso o quê? Eu preciso incluir a reestruturação cognitiva, porque não adianta só ensinar técnicas de relaxamento. Eu preciso ensinar a modificar os pensamentos, as crenças irracionais, tá? Então, o quanto antes nós fizermos isso, é melhor, porque com o passar do tempo, tá? Essas crenças, elas vão se solidificando, elas vão cristalizando. Então, aquela filosofia de vida, né? Pautada nessas crenças irracionais, que são pautadas nessas crenças irracionais, elas vão se solidificando. Então, a pessoa, ela passa a ter certeza, né? E ela se estrutura em cima dessas crenças irracionais. E o quanto que essas crenças irracionais, tá? O quanto que essas crenças irracionais, elas são a fonte do meu estresse emocional. Então, o modo como eu interpreto essa realidade, tá? O modo como eu vejo essa realidade, de acordo com a minha filosofia de vida, de acordo com essas crenças irracionais, são que me causam estresse. Então, e se eu não corrijo isso, se eu não flexibilizo, se eu não faço uma reestruturação cognitiva, essas crenças, elas vão se solidificando, tá? Esse estudo, tá? Ele nos mostra que nós precisamos, sim, corrigirmos essas crenças para promovermos saúde mental. Precisamos também treinarmos os pais. Fazemos treinamento de pais para que eles não influenciem de maneira negativa os seus filhos. Eu acho que já é chovendo molhado, que as crianças observam o que os pais estão fazendo. Só que o modo como os pais interpretam a realidade, aquelas crenças irracionais como os pais interpretam a realidade, os filhos também aprendem. Isso também é aprendido. Então, a gente precisa, não basta só cuidar do estresse emocional da criança, a gente também precisa trabalhar, tratar. Nossas orientações, nossos treinamentos de pais, a gente também precisa cuidar dos pais, auxiliá-los a fazerem a reestruturação cognitiva. Como que, o que que eu, uma atividade que eu sempre peço para os meus pacientes, né? Que a gente sempre, que eu sempre faço também bastante, é o que? Eu peço para que eles escrevam sua filosofia de vida. Eles escrevam a sua filosofia de vida. E aí eu dou um limite de palavras, tipo, em 50 palavras, em 60 palavras, tá? Porque em cima dessa atividade de, tipo, conheça as suas, me escreva a sua filosofia de vida, nós vamos conhecendo se existe alguma crença irracional por trás dessa filosofia de vida, tá? Então, isso é muito importante para que a gente possa fazer a reestruturação cognitiva, a gente possa fazer uma flexibilização. Então, só para vocês terem uma noção, tá? Uma noção de quais seriam as crenças irracionais, né? Esse estudo da Marilda Lippe, a pesquisa que ela fez, que verificou uma relação direta, tá? Uma relação significativa das crenças irracionais de Albert Ellis, tá? Com o estresse emocional. Então, eu vou citar para vocês algumas das crenças irracionais. Lembrem-se, lembrem-se, irracionais, que o que Albert Ellis citou e o quanto que elas nos causam sofrimento emocional, nos causam estresse. Então, vamos lá. Agora eu vou ler, tá? Porque eu não sei todas de cor, não. Eu sei algumas, mas eu vou dar, vou olhar aqui a minha cola. Então, por exemplo, uma das crenças irracionais. É fundamental para um adulto ser amado por todos em relação a tudo o que faz. É irracional, por quê? A gente não consegue agradar todo mundo. E, ok, a gente não agradar todo mundo. Isso é irracional, por quê? Se eu quero agradar a todos, eu perco até a minha essência. Tem gente que não gosta do jeito que eu abordo as minhas aulas. Paciência. Se eu tentar ficar agradando todo mundo e do tipo, ai, meu Deus, eu preciso ser amada por todos que assistem minha live, eu vou estar acreditando numa crença irracional. Vou estar me apegando. E isso vai fazer com que eu tenha mais estresse emocional. E esse é o fator, esse vai ser o fator interno, tá? Uma fonte interna de estresse. Eu me apegar que eu tenho que ser amada por todos em tudo que eu faço. Não, tem gente que vai gostar de mim, tem gente que não gosta. E tudo bem, ok. Tá? É assim. A gente precisa flexibilizar essas crenças, tá? Outra crença irracional. É terrível se as coisas não saem, não são como nós queremos. É terrível. Não, eu posso me sentir frustrada quando algo não sai do jeito que eu gostaria. Mas não é algo terrível, não acaba o mundo, né? E tudo bem, eu me sentir frustrada, me sentir incomodada, ficar chateada por um tempo. Mas não é algo terrível, tá? As coisas não saírem do meu jeito. É mais fácil evitar, outra crença irracional, é mais fácil evitar do que enfrentar as dificuldades da vida e responsabilidades pessoais. Então, essa crença irracional faz com que a gente queira sempre ficar evitando as situações e não enfrentando. E isso gera o estresse emocional, por quê? Só o fato de eu achar que eu tenho que enfrentar uma situação, já... Ai, meu Deus, eu não dou conta. Ai, meu Deus, eu não... Então, faz com que eu me desespere e eu me estresse. Eu saia do quê? Da minha homeostase, saia do meu equilíbrio, tá? Eu interpreto que eu estou em muito perigo. Por isso que é uma fonte de estresse interna. Essas crenças irracionais. Olha, outra crença irracional. A pessoa tem que ser absolutamente competente, inteligente e bem-sucedida em todos os aspectos da vida. Como eu falo para minhas crianças, existem coisas que a gente... Existem coisas que a gente consegue e tem coisas que a gente não consegue. Tem coisas que a gente é bom e tem coisas que a gente não é bom. E tudo bem, vida que segue, tá? Eu até falei isso... Agora eu estou lendo na revista que eu dei a entrevista da Psique. Que uma das coisas que eu não gosto muito, não gosto mesmo, é quando eu ouço essas frases de autoajuda, que eu falo que é crença irracional disfarçada de autoajuda. Você pode tudo o que você quiser. Não é bem assim. Tem coisas que você consegue, tá? E coisas que você não consegue. E eu não... Gente, desculpa. É mentira. Eu não consegui ser Paquita. A Xuxa nunca me chamou. Tem coisas que a gente consegue e outras que a gente não consegue. Tá? Então, eu estou brincando, mas é verdade. Eu, aos 12 anos, quando tinha teste de Paquita, mandei cartinha e não consegui. Então, eu estou brincando, mas é uma crença irracional muito propagada. Tá? Muito propagada. A gente deve, sim, como que a gente flexibiliza isso? A gente deve, sim, lutar por aquilo que a gente acredita e perseverar sempre. Mas existem coisas que a gente não consegue. E muitas outras a gente consegue. Tá? E muitas outras a gente consegue. A felicidade e o bem-estar, eles são construídos. E a gente saber lidar com as adversidades da vida, interpretando a realidade de maneira mais correta, isso me faz ter uma vida mais feliz. Porque isso me afasta do sofrimento emocional. Faz com que eu tenha menos estresse. Tá bom? Menos estresse. Mas não sei se eu estou conseguindo ser clara. Então, tem coisas que a gente consegue, coisas que a gente não consegue. Então, cuidado com essas crenças irracionais disfarçadas de mensagem de autoajuda. Porque, opa, e aí? Eu não consegui tudo o que eu quero. E aí fica, cai no erro de interpretação do tipo, nada. O mundo me deve alguma coisa. Eu dei um direito a tudo. O mundo me deve. Não, o mundo não te deve nada. A gente tem que ir atrás. A gente tem que correr atrás. Respirar. E seguir. Outra crença irracional. A felicidade humana pode ser alcançada através da inércia e da inação. E sem ação. Gente, desculpa. Eu sou cria da psicologia positiva. Da psicologia positiva. A gente sabe que a felicidade e o bem-estar, eles são construídos. Isso daí é crença irracional. Então, se for assim, me espera, deixa eu ficar quietinha aqui pra felicidade chegar até mim. Então, isso é uma crença irracional. Pelo contrário, a gente precisa, por meio de ações, modificar algumas ações, alguns comportamentos que são destrutivos, que não nos fazem bem. Nós precisamos reestruturar o nosso modo de pensar como forma de quê? De diminuir o estresse emocional. Porque esse estudo, aí eu volto pro estudo. Eu vou e volto, né? Mas vocês me acompanham. Porque esse estudo nos mostra isso. Quantas fontes, quantas crenças irracionais são fontes internas de estresse. Então, olha só que bacana isso. Eu tenho a possibilidade de mudar. O que você pode mudar e o que você não pode mudar. O modo de pensar, você pode mudar. Então, a gente precisa flexibilizar, parar e corrigir em pensamentos tudo ou nada. Ninguém gosta de mim. Quando meus aluninhos falam isso pra mim, ninguém gosta de mim, eu falo, quem é o nome de ninguém? Pode ser uma ou duas pessoas que não gostam de você e tudo bem. Tem algumas pessoas que não vão gostar de mim e ok. Mas tem um monte de outras que gostam de mim. Então, a gente modificar o nosso modo de pensar é fundamental pra gente diminuir o estresse emocional. E cuidar do estresse é cuidar da nossa saúde física e da nossa saúde mental. Ok? Então, vamos só fechar. Todos os treinamentos de estresse, de redução de estresse, precisa envolver reestruturação cognitiva. Porque muitas crenças irracionais são fontes internas de estresse emocional. Esse estresse emocional, ele está diretamente ligado a muitas doenças físicas, não só a doença mental. Ok? Eu costumo brincar com os meus pacientes. O estresse piora tudo. Então, além dos já conhecidos treinos de relaxamento, de manejo de estresse, precisa sim envolver reestruturação cognitiva. E quando atendemos crianças, nós precisamos o quê? Chamar os pais, chamar os pais para que eles possam aprender um modo diferente de pensar para que essas crianças observem como os pais estão pensando. Porque isso também é aprendido. Essas filosofias de vida também é aprendido. Então, uma atividade que eu faço com as crianças, com os adultos, com os adolescentes, eu peço para eles escreverem sua filosofia de vida em algumas palavras, em uma folha, tá? Para a gente verificar qual crença irracional está mais presente. Tá bom? Então, gente, era isso que eu tinha pensado para falar para vocês. Tem uma série... No nosso canal no YouTube... Ai, gente, a gente tem canal no YouTube. Olha só que lindo. Educação emocional positiva, Miriam Rodrigues. Eu estou fazendo uma série de distorções cognitivas. Então, vai lá, se inscreve no canal, assine, assista, compartilhe. Por quê? Porque a gente precisa fazer o povo pensar certo. Me interessa a saúde emocional do outro porque eu quero pegar meu carro bonitinho e eu não quero uma pessoa estressada dirigindo. E sendo que o estresse dela foi causado por uma fonte interna de uma crença irracional que ele tem. Então, eu quero ajudar o povo a pensar certo para espalhar a saúde emocional porque isso me interessa. Me interessa porque é assim que a gente muda o mundo, certo? Então, agora eu vou ler um pouquinho os comentários. Se tiverem alguma dúvida e estiver no meu alcance, eu respondo. Tá bom? Eu respondo. Então, eu vou começar aqui pelo Instagram e depois eu vou aqui para a fanpage, tá? Oi, 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 tá? Oi, tem um monte de tchauzinho, olá, olá. Aqui. Tem uma mensagem aqui, ó, do Kikito. Kikito, verifica. Tá, se não tem uma crença irracional. Porque muitas vezes, eu entendo, os nossos sofrimentos emocionais são causados por esses pensamentos que a gente acredita que é verdade. E a gente não olha a realidade. A gente olha isso que a gente acredita que é verdade, tá? Aqui, oi, 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 oi. Então. Aqui tá bom. Aqui tá ótimo. Aqui bom. Foi que eu tinha caído. Né? Então. Tem bastante aqui. Comentário. Tem bastante oi, desculpa. Tem coraçãozinho também. Depois eu vou aí pra página, pra campanha, hein, gente? Me aguarde. Você é o máximo. Adoro. Obrigada. A Mari Lima. Jesus não agradou a todos. KKK imagina eu. Então, Mari, sabe que eu faço uma piadinha com Jesus? Ele me perdoa, tá? Porque ele é bom e perdão faz parte dele. Eu falo do ponto de vista dos... Jesus, que é pra nós o modelo de perfeição, né? Pros romanos, ele era um baita de um encrenqueiro, né? Tudo depende da interpretação que você faz. Então, realmente, Jesus também não era perfeito. Se a gente perguntasse pros romanos, ia falar quem é aquele cara encrenqueiro lá que fica chutando o pau da barraca, né? E se perguntar pros vendilhões do templo, né? Jesus, então, foi o... Ah, tava... Enfim, brincadeira essa parte, gente. Eu brinco. E Jesus me perdoa porque ele é bom. Tá, ok. A verdade... Olha, da Venezuela. Pessoa assistindo. Gente, eu tô internacional. Que lindo. Parabéns. Obrigada. Como cuidar dos estresses de criança? Então, com as crianças, a gente ensina técnicas de relaxamento, e técnicas pra corrigir esses pensamentos distorcidos. No meu livro, Educação Emocional Positiva, eu ensino... Bom, meu livro... O primeiro livro é esse daqui, ó. Esse meu primeiro livro, o Educação Emocional Positiva, Saber Lidar com as Emoções é uma importante lição. Eu ensino a corrigir os pensamentos martelos, tá? Porque eu não vou falar pra criança. Olha, você tem distorções cognitivas que são frutos de crenças irracionais. Não, é pensamento martelo. E pensamento martelo, gente, eu já falei isso em outras lives, eles entendem numa boa. Meus alunos, eles dão aula, dão aula de pensamento martelo. Como cuidar dos estresses dos adolescentes? Também, a gente precisa corrigir os erros de pensamentos, ensinar... Porque, assim, o que a gente precisa entender na questão dos adolescentes é que muitas coisas que são fontes de estresse pra eles, não são pra nós. E aí a gente tende a minimizar o sofrimento deles, tá? Por exemplo, não ser convidada pra uma festa. Isso é fonte de estresse pra eles. Não o fato de não ser convidado pra festa. Claro que isso é chato. Eu ficaria chateada se eu não fosse convidada pra uma festa. De alguém coerido, claro, né? Mas o principal é a interpretação que eu faço disso. A interpretação que eu faço a meu respeito, a respeito do outro e a respeito do mundo. E a respeito do futuro também, tá? A gente precisa ajudá-los a corrigir, a flexibilizar, corrigir as distorções cognitivas, tá? Falo os nomes das autoras novamente, por gentileza. Em relação do estresse, é a Marilda Lipe, tá? Marilda Lipe, referência em estresse. E estresse e adolescência, a Valkyrie e a Trícoli. As duas são uma querida, tá? Ha, 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 arrasou, mulher. Ai, adoro. Parabéns, foi muito proveitosa essa conferência. Ah, obrigada, gente. Já falei o nome das autoras, tá? Ok. Jesus encrenqueiro, essa é boa. Tudo tem dois lados. Aí, eu tô falando. Então, estou usando muitas sugestões do seu livro. São ótimas, obrigada. Gente, agora eu vou aqui. Ah, fico feliz. Fico feliz mesmo, gente. Gente, a intenção é traduzir o psicologês pro português. É por isso que eu faço essas lives. A gente lê em psicologês e traduzir pro português, porque aí é assim, dessa maneira que a gente explica pro nosso paciente, pros pais, que a gente faz nas oficinas de pais, pras nossas crianças. Porque nós somos os profissionais da área da saúde, nós devemos saber disso. Eles não têm obrigação de saber, tá? Assim como eu não tenho obrigação de saber algo que não é da minha área. Se eu achar que... Se eu achar que eu já sei tudo, eu tô tendo uma crença irracional. Então, vamos lá. Oi, oi. A Maureen. Motivada pelo seu curso em fazer psicologia. Iniciei ontem. Oh, coisa bonita. Aí, ó. É a nossa aluna do curso de educação emocional positiva. Tema importantíssima. Que bom. Bom, nossas conversas são sempre proveitosas. Fico feliz. Oi, oi. Excelente tema. Falando de crenças irracionais, já lembro logo das distorções cognitivas. Podemos relacionar de alguma forma? É assim. É que crenças irracionais e as listas, tá? Cada teórico da terapia cognitiva, ele listou algumas. E eu falo dos teóricos que eu mais gosto. Os meus preferidos, tá? No meu livro, eu falo do Jeffrey Young, tá? Da terapia dos esquemas. Mas as de hoje que eu tava falando, que eu citei algumas, é do Albert Ellis. Então, você vai ter alguns teóricos importantíssimos da terapia cognitiva, como Aaron Beck. Se não for o principal. Aaron Beck, Albert Ellis, Jeffrey Young. Todos eles falam de crenças e distorções cognitivas. Porque a crença irracional, tá? A crença irracional, a crença nuclear, é como se fosse a fábrica. É a filosofia de vida, é aquilo que acredita a respeito de si, a respeito do outro, a respeito do mundo. A distorção cognitiva é como se fosse as regrinhas subjacentes. Se eu acredito isso de mim, então eu devo, então... Entendeu? Tá, Paloma? Miriam, as crenças irracionais são semelhantes às crenças nucleares? Sim. É o que eu acabei de falar, tá? Estou... tá caindo e voltando, sim. Por isso que... Vai ficar... Onde eu posso assistir novamente? Vai ficar gravado, tá? Miriam, qual o nome do artigo da Marilda Leip? Crenças irracionais como fontes internas de estresse emocional foi publicado na revista de terapia cognitiva. Gostei sobre a filosofia de vida. Melhor que o quem sou eu. Ah, eu também gosto. Porque às vezes eu acho que o quem sou eu, eles se sentem meio intimidados. Eu já apliquei muito quem sou eu. Aí eu achei que eles se sentem intimidados. E eu peço pra fazerem filosofia de vida. E com crianças e adolescentes, eu peço até pra desenhar. Tá? Peço pra desenhar. Que dá pra gente pegar quando a gente tá na terapia, tá no consultório, a gente consegue ter um olhar. E eles falam muito sobre as crenças. Tá? Sua risada demais. Adoro dar risada. Uma noite, Miriam, onde você atende? Ah, eu atendo no Tatuapé aqui em São Paulo. Tá? Você é cada dia melhor pra minha vida profissional. Ah, Cristina! Beijo, obrigada. Para trabalhar essas crenças, você sugere TCC ou terapia junguiana? Olha... TCC. Eu acho muito bonito a terapia junguiana. Em especial, eu tô falando mesmo. Olha que eu leio bastante Jung, hein? Mas eu sou terapeuta cognitiva. Eu acho muito bonita a teoria de Jung pra interpretar sonhos. Aí eu acho bonito. Tá? Mas pra trabalhar distorções cognitivas, reestruturação cognitiva, é TCC. Tá bom? TCC. TCC. Terapia cognitiva comportamental. Nara, isso que você escreveu, sim, é fruto disso que você tá dizendo e precisa, sim, ser cuidado, ser tratado e fazer terapia pra modificar os pensamentos. Porque muitas crises de pânico são causadas pelo pensamento distorcido da realidade. Por exemplo, a pessoa está numa fila de banco, por exemplo, tá na fila de banco, ela vai falar, ela pensa, eu não vou suportar isso, eu não vou suportar isso, eu vou morrer, eu vou morrer. Então, ela interpreta como se ela fosse morrer. E aí o corpo dela se prepara pra como se caso ela fosse morrer realmente. Então, por isso que fica tão insuportável. Então, uma forma de a gente modificar esse modo de pensar é do tipo, calma, eu não gosto daqui, mas eu já tive essas crises antes e eu sei que eu não vou morrer. Tá? Já passei por isso antes. Várias vezes eu achei que eu fosse morrer e era uma crise de pânico. O pânico faz isso, faz com que eu acredite que situações neutras são perigosas e nisso vai respirando. Gente, crise de ansiedade, transtorno de ansiedade, crise de pânico. Respiração diafragmática. Não sabe fazer respiração diafragmática? Respiração de quatro tempos. Não adianta, gente. Tem que aprender a respirar. Gravem isso porque cai na... Cai na prova. Aqui a Paloma tá falando. Miriam, às vezes acho que essa tradução falta em muitos profissionais psis. Vejo muitos psicólogos que não informam nada sobre nada aos pacientes. Isso ajuda muito na terapia. A partir do momento que eles passam a ter conhecimento. Na sua opinião. Psicoeducação. Psicoeducação. A gente tem que psicoeducar os nossos pacientes. A gente tem que psicoeducar os pais. A gente precisa explicar tudo o que acontece. Tem que ensinar técnicas de respiração. Tem que ensinar a corrigir pensamentos. E fazer essa tradução do psicologês pro português é fundamental. É essencial. Certo? Ok. Então, gente. Vamos... Ó, nos comentários. Eu preparo alguma... Eu preparo os temas das lives porque eu vou falando aquilo que eu gosto de falar. Mas se vocês tiverem alguma sugestão, daí vocês deixam nos comentários. Tá? Que daí eu vou elaborando mais pra frente. Eu faço um vídeo. Tá bom? Porque a minha intenção é essa. Da gente traduzir pro psicólogo... Pro português. O psicologês. Pra que a gente possa realmente espalhar saúde emocional aí. Pelo país. Porque um país melhor me interessa. Tá bom? Eu não tô pretendendo mudar de país. Por enquanto. Nunca sabe o futuro. Então, gente. Um grande beijo. Muito legal estar aqui com vocês. É muito legal ver algumas pessoas que estão sempre assistindo a nossa live. Mesmo eu não conhecendo pessoalmente. Já fica meio que... Ah, oi você de novo. É muito legal. Então, pra mim tá sendo muito bacana fazer essas aulas ao vivo. Desculpa qualquer coisa. Desculpa cair a conexão. Mas é assim. Vida que segue. A gente não é perfeito. E o ótimo é inimigo do bom. Então, eu faço o bom. Que acho que já tá bom. Certo? Gente, um grande beijo. E nos vemos em breve. Tchau, tchau. E compartilhem essa live com quem vocês acham que precisam aprender sobre saúde emocional. Tchau, gente.